Fala galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, estamos aqui hoje no World Truck Simulator, mano, exatamente um joguinho de caminhão aí muito top da Dynamic Gamer, beleza? E já vamos aqui para a nossa primeira viagem, mano, ok? Então, espero que vocês gostem, mano, deixa o like, beleza? Se inscreva no canal, rumo aos 500 inscritos, rapaziada, estamos quase lá, mano, falta 6 inscritos, rapidão, nós chegamos, confio em vocês, beleza? Então, já cata esse vídeo, mano, compartilha, deixa o like e vamos aqui, vamos, mano, vamos aqui para o nosso destino aqui, rapaziada, é Rondonópolis, beleza? Pertinho, mano, pertinho, pertinho, que é uma viagem muito perto, lembrando, tá? No teclado, a gente está jogando, então, vamos ligar aqui o nosso caminhão, mano, e já vamos tirar aqui o nosso freio de mão, beleza? E já vamos estar dando início aí a nossa primeira viagem, mano, então, calma aí, deixa eu dar um freio aqui, só que eu acho aqui é contramão, mano Vai ser contramão, rapaziada, eu vou ter que catar a rua de lá, ó Só que é o seguinte, mano, se eu vim para cá, vou ter que catar a rua de lá, que vai ser contramão, beleza? Então, estamos saindo aqui da transportadora E vamos lá, agora sim, né, tem que virar nessa rua aqui, ó Nossa, vai pegar um pouco a calçada ali Mas não tem culpa, mano, o caminhão é grande, beleza? E vamos que vamos, rapaziada Já joguei bastante esse jogo, mano, mas não era no teclado quando eu joguei, beleza? Era normal mesmo, era no celular, só que sem ser com teclado Aqui ele já tá jogando com teclado Camerazinha cinematográfica aí pra vocês É um jogo muito louco, rapaziada, eu gosto bastante dele Acho que é um dos melhores jogos de caminhão, tirando o Ultimate, né, claro E teve atualização desse jogo, mano, acrescentou mais um caminhão, mais um tipo de carga Colocaram bastante coisa nele E, mano, é um jogo que ele é totalmente português, mano As placas, a sinalização, tem pessoas andando na rua Tem animais, tem vários tipos de carros aí brasileiros É muito top, rapaziada, esse jogo Acho que, na minha opinião, tipo, tirando o Ultimate, né Que é um dos mais avançados Esse, pra mim, é um dos melhores, mano Tem o Trucker of 3 também Só que, pra mim, ele é muito repetitivo, mano Só muda só as cargas, mas a cidade é muito repetitiva pra mim, mano Vamos diminuir aqui, né Que não é esse aqui virado, não É pertinho, mano Deixa eu mostrar aqui pra vocês Um pouco do jogo e tudo mais, beleza Então é isso aí, rapaziada Ó, ela tá passando um carro aqui perto do nosso lado aqui Vamos reduzir, né Senão não vai dar certo aqui, não Meio que uma... Tem bastante curva aqui, ó Tem um caminhão quebrado ali já Tá um caminhão quebrado aqui, ó É construção, vamos ter quebrado o caminhão, aí só Opa Pronto, tá quebrado aí, ó E, rapaziada, você pode ver que os gráficos dele, mano É bonito pra caramba E, tipo, tá no médio, mano Nem coloquei tudo no ultra Coloquei no médio os gráficos E pra mim tá muito bonito já, mano Deixa eu ir devagar aqui Vamos lá Vi que vocês gostaram bastante, mano De simulador, beleza Então resolvi tá trazendo esse aqui pra vocês Vamos lá Subindo aqui já Tem mais curva pra nós subir, rapaziada Deixa eu tentar abrir o mapa aqui rapidinho Vou mostrar pra vocês Essa partinha, ó Tamo até chegando já, ó Falta pouco Nós saímos aqui de Cuiabá Beleza? Então falta pouco, rapaziada Nunca tem uma viagem muito longa Pra não ficar um vídeo muito curto Quer dizer, muito longo, né Quer dizer Aí eu quero ter uma viagem pequena mesmo, mano Agora a gente tá começando aí Vamos aqui 40 por hora, mano Essa subidona aqui Vamos lá Agora pegou a velocidade já Deixa eu reduzir aqui, mano Ele tá com uma carga muito grande aqui Aqui não vai dar ruim pra nós, mano O combustível tá acabando aqui, ó Vou acertar aqui pra vocês verem Tá acabando ali nos combustíveis Pra você achar um poço de gasolina O mais rápido possível Se eu não conseguir na próxima viagem Eu vou ter que abastecer, mano Mas sempre tem um poço de cidade, né Vamos ver Como é que é uma cidadezinha perto, né Cidadinha vizinha, então nem Rapaziada, outra coisa que a gente queria Falar pra vocês, mano Conforme as viagens aí Pra vocês que moram nas cidades A ver se tem cidade de vocês aqui no jogo, né Não sei Deixa aí nos comentários se parece, mano Tipo assim O trecho, tá ligado Tipo, na entrada da cidade E tudo mais Deixa aí nos comentários Ah, eu moro em tal cidade Você Foi pra lá no 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 work truck Parece bastante tal trecho Aí vocês deixam aí nos comentários Beleza Então vamos que vamos Ele tá Tá até mais fácil do que o wordbus, mano O wordbus lá era Deixa eu diminuir aqui Que tem umas viradas aqui agora Vamos devagar aqui, né Tamo entrando na cidade Opa Pra cá Olha lá, já chegamos aqui, rapaziada Tô até vendo aqui a cidade Diminuir, né Vai ter um posto de Posto policial ali, ó Mínimo Trinta por hora, mano Vamos respeitar Posto policial Não sei se vai ter balança, mano Tem uns postos policial que tem balança Mas aqui não vai ter balança, não Tamo chegando aqui, ó Ih, ó Vai ter balança sim, né Rapaziada E agora Acho que é só passar aqui Pelo ladinho mesmo, né E Só ver aqui pelo lado e passar Vai dar um carregamento aqui, rapaziada Assim que voltar Eu volto aí com vocês Beleza Já voltamos, rapaziada Foi para trás de carregamento, né Para não ficar esperando muito aí Eu Voltei Vamos lá Vamos continuar aqui a nossa viagem Ali na frente já Já finaliza ela também Tá bonita, hein Esse jogo, rapaziada Câmbula cinematográfica aí Para vocês É isso aí, mano Vamos que vamos Estamos chegando Dá para ver até a cidade aí, ó Daquela reduzida, né Porque se não Ó, as placas são totalmente brasileiras Deixa eu tentar aqui, ó Vocês verem Aqui onde está certinho Aqui, ó Ó Bem-vindo A Rondonópolis Olha só, rapaziada Vou até devagar Aqui, ó Para quem mora em Rondonópolis aí, ó Deixem aí para ver se está Parecido Não vai estar 100%, beleza? Mas para quem mora aí, ó Que está inscrito aqui no canal Se não estiver inscrito Já se inscreve, beleza? Deixem aí para ver se parece um pouco a cidade aí O que é que eu vou ter que virar ali agora? Deixa eu dar certo aqui Acho que vai estar fechado o semáforo Provavelmente Tem um carro aqui parado Não, acho que não está fechado não O carro está parado mesmo Mas está aberto para nós aqui, ó Deixa eu reduzir Que eu não vou conseguir fazer a curva Vamos lá, vamos lá Queria que já é nessa transportadora aqui, rapaziada Deixa eu dar certo aqui para estar Virando aqui E vamos devagar para não pegar no muro ali, hein Vou abrir bem a curva Isso daí Vamos Deixar aqui a carga Não sei se eu vou ter que estacionar, mano Acho que não vai precisar, não Acho que vai sozinho Porque se tiver que estacionar, rapaz Eu vou até pular aqui, mano Porque eu não vou conseguir estacionar aqui no teclado, não Aí, ó Ganhos da viagem R$1.746,23, beleza? Danos de carga, zero A carga não teve nem o dano Bônus por estacionamento Não ganhamos Porque nós não estacionou E é isso aí, rapaziada Eu vou deixar aqui, ó Eu vou até deixar o caminhão aqui No jeito, beleza? Deixa eu virar ele aqui Deixa eu virar ele aqui Deixa eu virar ele aqui pra fora, mano Deixa eu virar ele aqui mesmo Deixa eu virar ele aqui Deixa eu virar ele aqui Deixar ele aqui bem no cantinho Aqui na sombra Espera a parede aqui Aê Deixa eu desligar aqui o caminhão E ativar o freio Tento que eu sair aqui pra vocês Vê meu caminhão aqui de fora Não vai ter como ver, não Aí, rapaziada Aí, ó Esse é meu caminhão Beleza? É um caminhão De iniciante aí Pra quem tá iniciando o jogo É com esse caminhão que você se inicia, beleza? Vou mostrar aqui de frente pra vocês Aí, só Caminhãozinho da Dynamic Beleza? O básicozão Pra quem começa o game aí no começo Então é isso aí, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Se você gostou Já deixa aquele like, mano Se inscreva aí no canal, beleza? Até o próximo vídeo Um abraço Valeu E fui!